essa semana nós tivemos a perda do Daniel Mastral não sei o Júlio mas eu sei muito pouco não, com ele não, você fez né eu fiz recente inclusive e assim o primeiro pronunciamento é de um que ele tirou a própria vida só que a internet não acredita justamente por conta de tudo que gira por ele ter vindo de uma seita satã ele falou qual seita? eu não sei, comigo não não tem o nome, ele nunca falou o nome só falou que era seita mais uma coisa pra se estranhar e aí ele tem o livro né, o Filho do Fogo tem uma série de coisas, vários livros eu não conheço profundamente, mas eu conversei com ele recente e as pessoas simplesmente não acreditam ele é um líder religioso, ele é um cara que já passou por várias tribulações várias provações questão da família dele então ele por um lado tem os elementos dele ter uma vida muito difícil uma uma conturbação psicológica e também tem o elemento tem que ser forte o suficiente pra não ceder e tomar a decisão dessa bom, o que eu tô falando isso pra vocês é... a tese da força oculta de que a pessoa vai lá acaba com o cara porque o cara passou do limite deu um passo maior que a perna ou foi aonde não podia ir e ainda provocam uma simulação de um de um suicídio cara, isso é bizarro é bizarro então assim um camarada igual eu você ou o Edson em algum momento opa até aqui tava suportável o Edson foi demais daqui a pouco acontece uma coisa não passa a sua cabeça principalmente do Edson principalmente do Edson porque você tá nesse a gente tem que tomar cuidado com o que fala é o filtro é muito interessante no mundo da inteligência né o filtro é uma coisa é magnífica o que que eu quero dizer com isso você é um banco de dados o que mais o seu oponente quer é saber o que você está pensando não é o que você escreveu não é o que você tá falando em podcast ele quer saber o que você tá pensando o que tem por trás o que você está falando exatamente bem isso é bem por aí então é quanto às sociedades secretas eu não sei se falou seita porque eu não tô a par do caso eu sei só o básico que apareceu nem o conhecia né mas é no caso das sociedades secretas que foi falado seita eles têm os protocolos deles e esses protocolos são muito antigos os protocolos são respeitados aí vem você e quer quebrar o protocolo 200 anos de protocolo 300 anos aí você no 2024 quer quebrar o protocolo é isso mesmo eu vou te fazer uma pergunta eu tenho certeza que dentro da sua esfera de trabalho policial penal tem várias coisas que você vê ó não vejo não escuto não falo tinha uma figura dessa na porta de onde eu trabalhava que eu trabalhava com as comunicações é isso aí Glauber nem tudo você vai poder ficar quebrando os protocolos eu tenho certeza que você faz seu podcast tá tendo o sucesso que tem parabéns mas tem coisa que você não vai falar pra ninguém e sabe o que que eles querem saber isso o seu oponente quer isso o dado negado não tenha dúvida disso e é por isso que tem MK Ultra e é por isso que tem Tortura a Tortura vem até hoje não estamos aqui na escola um amigo meu foi os Estados Unidos fazer curso na escola das Américas bacana perfeito e eu como entusiasta dessas coisas militar eu e o Carcará pesquisando veneno porque nós éramos da companhia de ações e comandos é a companhia de assassinatos que tem aqui dentro desse país né não é um assassino porque a gente não matou ninguém mas treinávamos pra isso pra um caso de guerra total enfim né aí esse amigo meu um militar da ativa foi lá fazer o curso me ligou eu tava na companhia no dia pô cara pô tô aqui eu falei cara que maneiro você ligar se tá nos Estados Unidos ó vou te contar uma coisa escola das Américas que começou a praticar tortura eles inventaram a tortura fizeram os manuais tenta pegar ele falou cara para de falar isso no telefone pelo amor de Deus porque ele falou cara se eu não for preso vai nem deixar eu voltar vai me matar pra você ver o nível as coisas ainda acontecem existe treinamento de tortura hoje cursos no Brasil fazem isso é claro que tudo simulado sim claro mas e a possibilidade do cara ser induzido a fazer uma coisa só pela mente é isso tem tem os Estados Unidos fez muito isso na década de 70 vou contar essa historinha rápida porque o assunto aqui é ufologia mas os Estados Unidos entrou numa numa seara de guerra fria onde ele queria contratar para psicólogos pessoas que tem um nome a pessoa que vê a coisa de longe me expulgiu o nome militarista não é outro nome enfim ele consegue ver a distância sem estar lá no lugar eles fizeram pegar o pessoal das forças especiais e começaram chamar guru indiano tem um livro sobre isso tem até filme os homens que olhavam cabras diz a lenda que o cara olhava pra cabra e matava com olhar então essas pesquisas foram avançando e tinha um coronel lá no americano das forças especiais que investia tempo esforço para pesquisar sobre isso e chegou no final não estava tendo muito resultado e aí o projeto foi caindo essa onda da década de 70 foi caindo dos gurus da coisa holística dos monges tibetanos e aí foi caindo e foi caindo em desuso mas aí eu descobri uma coisa importante existem veículos veículos hoje em dia usado pelas forças especiais americanas hoje chamado ATV all terrain vehicle terreno pra qualquer veículo veículo pra qualquer terreno simplificando é tipo um bug aranha pra andar na areia só com várias armas isso foi fruto de um pensamento completamente assimétrico completamente diferente onde todo mundo era contra lá nessa época o cara fez o problema a gente tem que ter um veículo leve não precisa ter blindagem só bota uns tubos metralhadora pode ser lançado de paraquedas ele anda no panto não sei o que lá na década e o generais tá maluco isso aí não vai funcionar não todas as forças especiais do mundo usam nasceu nessa época então quer dizer não é nenhum tipo de folclore não é nenhum tipo de coisa mítica isso aconteceu pô tô com o nome na ponta da língua dessas pessoas que veem a distância visão remota obrigado visão remota então eles queriam saber de dados você não podia ir não qualquer americano que pisasse lá ou preso pra sempre num gulag daquele então e nem os russos no território americano então era essa guerra e eu pensava que esse projeto era só americano não era só americano os russos estavam à frente dos Estados Unidos nessa temática e os escolhidos o que que você imagina ah isso é bom falar parece que eles escolhem a maioria sempre do mesmo tipo sanguíneo a tipagem sanguínea é importante já ouviu falar disso? assim tem um tipo sanguíneo que é mais reincidente exato mas eu já percebi que tem todos os tipos então deve ter um interesse num determinado que tem uma maior intensificação das habilidades mas vezes ou outras são pegos também agora o Edson isso aqui que eu queria só mostrar o Pazuzu também que é um demônio da Síria todo mundo que viu o Lúcio lembra lembra também um ser aqui que foi avistado com um OVNI lá em Cuba no dia 14 de setembro de 52 mas o que eu ia te falar é o seguinte cara o camarada então ele tem essa experiência ele vai retirar os pés do homem vai ter uma experiência que só com esse espécie desse homem ele produz é cria algum tipo de híbrido tem dois pesquisadores tem o 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 Na frente de um ser Que era parecido com ela e com eles Então era já um misto Então a experiência com o homem No caso o nosso amigo e o Carcará E qualquer outro homem Ele vai pegar os pés do homem Vai levar e vai inserir Em alguma Numa fêmea deles Mas tem esses casos Tanto é que tem Dois psicólogos Lá de São José do Rio Preto Que é O Álvaro Martins E a Sônia Maria Trigo Que escreveram um livro Chamado Contatos Sexuais Com Fonautas Que é um livrinho cordeosa Mas tem uns 14 casos De homens e mulheres do Brasil Que passaram por esse tipo De trauma Porque geralmente é uma situação Traumática Porque ela não tem controle nenhum Dessa situação E nitidamente esses seres Estão coletando material genético Para alguma finalidade Um outro Pesquisador americano Isso para essa sensação Para essa coisa que o Mano Balto falou Isso aí é fisiológico É normal Polução noturna Seria normal Principalmente Você falou O período O período da idade São por causa dos hormônios Para o público em geral Que quiser Só botar No Google É no Google Moisés Bíblia Você vai botar imagens E você vai ver as fotos Fotos não Porque não vai ter fotos Desenhos Gravuras Desenhos medievais Quadros A maioria deles Ele tem um chifre Estátuas dele Com chifre Na primeira imagem Que aparece aqui no Google Na pesquisa Aparece ele como se estivesse Com uns feixes de luz Assim na cabeça Exatamente Em outras imagens São chifres Em outras imagens São raios Saindo da cabeça Então você não sabe Né Pelas pinturas E tudo que Ah lá Perfeito Perfeito É perfeito Então eu já venho pesquisando Há um tempo sobre isso O ser humano Ele faz o que vê Ele pinta o que vê A gente só foi descobrir Esse negócio de O lado escondido da mente Depois que a gente só descobriu Que Freud veio pro planeta Né As coisas ocultas Da mente humana Depois que esses Esses psicólogos Hardcore aí Vieram explicar isso tudo Antes não tinha isso Você via uma zebra Pintava uma zebra Na caverna Aí você entra Numa caverna na Índia Você vê seres Iguaizinhos Alienígenas De seis dedos Cara Uma pessoa Daquela época Que pinta uma pintura rupestre Ela não vai pintar Seis dedos Nas duas mãos Ela pode errar Num desenho Mas todas com seis dedos Ele sabe ver A mão dele E sabe que ele tem Cinco dedos Então Parte-se do princípio Que não é nada aleatório Se tinha seis dedos É porque tinha seis dedos É que nem por exemplo Gravuras de 1700 Do livro do Micrômegas Do Voltaire 1752 E que mostra um OVNI Aquela A Batalha de Nuremberg Não Essa aqui é outra É o Micrômegas Ah tá Mas você já viu A Batalha de Nuremberg Já É famoso É uma pintura Que mostra Que tem narrado E isso é ilustração de livro antigo Que teve uma batalha aérea Em Nuremberg Em muito tempo Até que ano foi aquilo Que eu não lembro De cabeça 13 920 1500 e alguma coisa 1500 e alguma coisa E o texto diz que houve uma batalha Na aérea Com raios Com bombas Como que 1600 e pouco E tem um desenho disso Explicando o que tá escrito Olha esse que legal Esse aqui De 1752 Cara esse eu nunca vi Com a nave E esse daqui também É o do castelo de Windsor Um avistamento que teve Na noite 18 de agosto De 1783 Tinturas antigas Tem muito Royal Society As pinturas antigas E nessa época Eu não tinha Ufologia Disco voador Nada Que a gente conhece Disco voador A partir de 47 É Como você bem pontuou Você falou Antes Falou a palavra Saucer Toda vez que você escutar A palavra Saucer É porque é antigo É Só vem disco voador Depois WAP UFO Essas coisas é modernas Saucer É pires É pires É um prato Agora Não é porque O O Kenneth Arnold Que era o piloto lá Viu Objeto em forma de pires Não é isso Ele Olha só O pessoal faz uma confusão Porque assim O primeiro caso De avistamento De nove objetos Voadores não identificados Do Kenneth Arnold Ele é um piloto E estava sobrevoando O monte Cascade Em Washington Ele Isso 24 de junho De 1947 Ele vê Nove objetos Em forma de meia lua Era um meia lua Só que o jeito De ele voar É como se você pegasse Um pires Que é o saucer Jogasse no rio E ele dá aquela Quicada Na água Então Aí ficou lá Um flying saucer Um pires Voador Um pires Voador E aí depois A portuguesou Para disco voador Sim Ou disco de vitrola Que os primeiros casos Brasileiros Que foram publicados Em revistas Cariocas Eu tenho inclusive Um recorte Desse antigo As testemunhas Falavam Parece um disco De vitrola Porque a parte De baixo Assim Tinha aquele buraco Que os discos De vinil Tinham antigamente Sim Agora Essas Essas imagens E tudo Tudo isso Que foi visto No ano passado Ficou Escondido Não foi Não evoluiu O conhecimento Em cima disso E aí Se lá atrás Já aparecia A gente vai Caminhando Para aquela conclusão Que existe Muito além Do ser humano E que A tecnologia Evoluída Está com eles Nós estamos Atrás O tempo todo E aí